Música Os alunos de escolas municipais e estaduais participam de uma caravana de esportes e artes no Parque do Caiara. O evento, que vai até a próxima quinta-feira, conta com jogos, oficinas, shows, com a presença de artistas e medalhistas olímpicos. Com uma programação especialmente direcionada para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, a caravana do esporte e das artes se instalou no Parque do Caiara, no Cordeiro. O espaço recebeu várias tendas para atividades esportivas e culturais. 3 mil alunos vão participar em rodízio de jogos de tênis, basquete, vôlei, futebol, além de outros esportes, como o atletismo, que tem como uma das maiores representantes a medalhista olímpica do Pentátulo Moderno, Iane Marques, atualmente secretária de esportes da Prefeitura do Recife. Esse parque que eu tenho uma paixão particular, é um parque que faz parte da minha história como atleta. Aqui eu treinei muito, derramei muito sono nessa pista. Então, essa comunidade aqui está sendo agraciada com esse movimento e é uma oportunidade de eles perceberem o parque como deles. Um equipamento público, apropriado para a prática de esportes e que eles podem explorar muito bem. A caravana tem o patrocínio de empresas e o apoio institucional da Unicef, do governo e da Prefeitura do Recife. O prefeito Geraldo Júlio chegou logo cedo para prestigiar o evento. É uma ação importante de cidadania, de inclusão e, é claro, de prevenção à violência. Mesmo que no futuro não se torne um atleta de alto rendimento, mas eles vão ter a disciplina, o aprendizado, o trabalho em equipe, a forma de aprender a fazer as coisas pelo bem. Na programação de artes, as crianças tiveram contato com instrumentos, aula de dança e teatro. A caravana já passou por oito municípios de Pernambuco. O último foi Vitória de Santo Antão. Duzentos professores das redes municipal e estadual de ensino estão passando por uma capacitação para entender na essência o que é ensinar arte e cultura para essas crianças. A caravana dura só três dias, mas o que fica disso aqui tudo é o método. Se vocês olharem, as nossas tabelas de basquete são mais baixas, elas têm diferentes alturas, a rede de vôlei é mais baixa, a bola é mais leve. Tudo isso é pensado para que todas as crianças tenham sucesso. As pessoas fazem, brincam, à medida que elas gostam da brincadeira. Elas gostam da brincadeira quando elas têm sucesso. E para aumentar o estímulo pela prática, nada melhor do que trazer exemplos de sucesso. Alessandra Oliveira, medalhista olímpica do basquete, foi uma das mais procuradas pela garotada. Essa troca de experiência é muito importante, a energia, a alegria, a brincadeira, fazerem eles provarem várias atividades ao mesmo tempo, que com certeza vai ficar marcado no coração deles e eles vão lembrar isso para o resto da vida. Já aprendi a quicar a bola, arremessar na cesta, fiz muitos esportes hoje. Se Deus quiser, quando for o maior, conquistar uma medalha também de ouro.